Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que é muito importante. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui e agora a gente vai dar bem-vindo ao Riot Rift, o League of Legends, né? O lolzinho mobile, né? Que tava todo mundo esperando. Eu tava hypado desde praticamente do anúncio dele em 2020, mano. Eu acho que o pré-registro começou em setembro, agosto, por aí. Eu já tô com o pré-registro desde essa data, galera. Vocês não têm noção o quanto eu estou esperando pro lolzinho mobile. Enfim, eu vou trazer aqui no canal muito conteúdo de Riot Rift, personagens, skins, jogando com personagem e tal. Então, mano, se inscreve aí que tu não vai se arrepender se tu tá chegando só pelo Riot Rift. E lembrando aos meus inscritos já, né? Que o Riot Rift veio pra agregar o meu conteúdo, mano. Eu não vou deixar de fazer o que eu já faço. Então, só vai ter muito mais conteúdo pra vocês, né? E muito mais diversão pra mim, porque, mano, eu tava esperando demais o Riot Rift. Isso mesmo, mano. E agora a Riot vai nos presentear dia 29. Tô gravando esse vídeo dia 28 porque saiu uma nota de atualização, o patch 2.2. Mano, vamos lá. A Riot jogava... Só delícia, mano. Só delícia. Então, vamos pro Twitterzinho deles. Mas deixou teu like, se inscreveu no canal. Galera, e quem quiser jogar comigo, eu vou estar jogando em lives, aprendendo com vocês aí. E, enfim, já segue nós aqui, comenta, né? Comenta se tu vai tá hypado pra Riot Rift. Então, bora lá. Aqui, galera. A gente já tá no Twitter oficial de League of Legends Riot Rift. Tá até ali, ó. Data de lançamento, dia 29 de março. Amanhã. Enfim, tá escrito ali, ó. Lançamento do servidor das Américas no dia 29. Faça seu pré-registro na Google Play e na Galaxy Store. Daí tem o linkzinho da Riot pra vocês acessarem ali, né, mano? Enfim. Eu recomendo, vocês que querem saber novidades e tudo mais, sigam o Twitter da Riot, né? O oficial do Riot Rift no Brasil. Que lá eles postam tudo. Por exemplo, a data foi oficialmente confirmada ali, dia 9 de março. Falou que dia 29 de março seria amanhã, no caso, vai ser o lançamento oficial. E aqui saiu a 3 horas. Isso aqui que nos importa. Notas de atualizações, ó. E vamos pra atualização gigantesca que está trazendo vários campeões, mudanças e escolhas ao Riot Rift BR. Já vai se preparando porque é nessa atualização que o servidor será lançado amanhã. Daí tá, saiba tudo mais sobre. Vamos clicar aqui. Mas vamos ver essa nota aqui, ó, mano. Essa nota de atualização. Vamos lá. Buffs do Darius. Nerfs do Alistar. Amo o Doutor Mundo. Oriana. A Jin e o Timo. Novas funcionalidades. Galho. Beta aberto das Américas. Preferência de posição. Teste do Aran. Temporada ranqueada 2. Passe Wild. Suporte para 120 Hz. E pings, mano. Aí teve ajuste no Cork e no Penton. Mudanças nos itens, né? Tá ali, ó. Presságio de Rancun. Armadura de Warbrong. Enfim, eu não vou ler tudo, né? Novos itens. Veio a Força da Natureza. Oração congelado. Não. Coração congelado. E... A Coraça Lunar Alada. E vamos dar uma olhadinha, né? Notas de atualização 2.2 do Ride Rift. Uma atualização gigantesca está trazendo vários campeões. Mudanças e escolhas ao Ride Rift. Querem buscar qualquer rota? O Galho pode se arremessar que nem uma pedra. Querem escolher uma rota? Basta entrar na fila com preferência de posição. Querem jogar em apenas uma rota? O modo Aran. Todos aleatórios no meio. Já está sendo testado. Boas-vindas. Atualização 2.2. Caralho, mano. Aquele meio que deu um... Um resuminho. Super resumo, né? Então, olha. Novas regiões, né? Além das Américas, também vai ser Hong Kong e Macau. Novos campeões vai ser o... Vai vir o Galho, mano. O Galho que é tipo uma... Uma estátua que cria vida pra defender o... Demacia, né, mano? Aí tem novas funcionalidades. Lembrando, gente, que o Aran. Que é aquela... Ou melhor. A preferência de posição. Desculpa, gente. A preferência de posição que tem no PC não vai estar disponível pras Américas. Eles dizem... Isso aqui é... Algum lugar aqui que eu esqueci. Aqui, ó. Observação. Este teste não será realizado nas Américas. Ou seja, a gente não vai... Não vai estar recebendo esta atualização agora. Mas eu... Eu creio que logo mais a gente vai conseguir, sim, essa... Essa preferência de posição. Mas como vai ser lançamento, eles não vão querer testar agora. Porque eles já vão estar testando o Aran. Que vocês vão ver que é aquela rota única que pode durar até 12 minutos a partida, né, mano? Igual o no PC. São campeões aleatórios que passam e a gente vai se divertir, mano. É muito da hora, olha só. Enfim... E aqui é uma... É que eu tô gostando. Temporada Ranqueada 2. Comece sua escalada nas Américas assim que a atualização... Vai dizer aqui, ó. Alcançar o ouro com 10 vitórias ou mais, considerar a skin Jinx Gloriosa, juntamente com a campeã. Caso você não a tenha. Ou seja, mano. Olha que coisa... Que coisa maravilhosa, mano. A skin Jinx Gloriosa foi concedida às pessoas que atingiram ouro ou mais na temporada 2. Saindo ilesa de milhares de explosões apocalípticas, ela sai de olho no grande BOOM que destruirá a todos. Vai ter o Passe Wild. A atualização 2.2 traz também o Passe Wild. Wide, né? Desculpa, gente. Um jeito de conseguir mais conteúdos apenas jogando. É possível aprimorar o Passe Wild para obter novas recompensas e alcançar o fim do Passe, nível 50, que receberá uma skin exclusiva, Jax Explorador. Além do nível 50, é possível continuar ganhando recompensas adicionais. Cara, aqui, ó. O lançamento do Passe Wild acontecerá no início da temporada ranqueada 2 e custará 599 Wild Cores. O Passe Wild Elite oferece muito progresso e emissões para atribuir o avanço, custando mais de 400 Wild Cores. Também é possível comprar níveis por 150 Wild Cores cada. Enfim, esse Passe Wild vai ser meio que divulgado nos próximos dias. A gente ainda não sabe. Provavelmente no lançamento a gente já saiba sobre isso, mano. Porque isso também não é bobo, né, mano? A Riot quer ganhar o dinheiro investido de volta, mano. E com certeza eu vou assinar esse Passe Wild aí. Enfim, novos idiomas adicionados, né? Acrescentamos oficialmente suporte em português, brasileiro, espanhol, latino-americano e árabe. Já estamos cientes de alguns problemas com exibição de alguns textos em árabe e estamos trabalhando em correções para atualizações futuras. Isso é muito bom, mano. Ele sabe, ó, tem problema. A gente tá informando o que a gente tá fazendo. Isso é muito, muito importante e muito legal da parte deles, mano. Tem novas skins. Tem muitos aqui. Vão ser lançadas, ó, junto com a 2.2 ou posteriores. Vai ter brinde, mano. Enfim, molduras, emblemas. Tem eventos rolando agora. Aqui, ó, a jornada Wild Rift começa a completar o evento de jogadores. O colegial Wild Rift basta completar a jornada para adquirir conteúdos. Como falou, tipo, como a gente meio que tá atrasado, né? Eles vão lançar esse evento dando muita coisa pra, tipo, impulsionar a gente meio que pra... Pra... como é que eu posso dizer? Pra tentar se equivaler aos outros países que já estão, tipo, há alguns meses aí, praticamente... Lançou em dezembro, uns 3, 4 meses à nossa frente, né? Então, eles estão tentando fazer isso aí pra gente meio que igualar. Então... E daí tem outras coisas que, por enquanto, pra gente não é muito importante, mas pro jogo é sim. Mudanças em campeões... O que mais ali, gente? Vocês podem ler tudo isso na página oficial... Wild Rift.leagueoflegends.com, tá, galera? Daí tem lá as atualizações. Atualizações de mecânica de jogo, novos itens, mudanças de itens... Enfim, é muito, tipo... Muito mais técnico essa parte e, enfim... Não é o que a gente veio falar aqui, né? Era só... Enfim, e vão na página, mano. Tem muitas coisas, campeões... E é outro papo pra outro vídeo. Mas, enfim, galera... Tinha que dizer pra vocês que eu tô muito hypado há muito tempo. É amanhã que lança. E eu tô preparando muito conteúdo de Wild Rift pra vocês. Então, mano... Na moral, escreve aí. Deixa teu like. Comenta se tu tá tão hypado quanto eu. E vem pras lives de Wild Rift que eu vou fazer a partir das nove e meia da noite, beleza? E o que mais que eu ia falar pra vocês? Nas lives vocês vão poder jogar comigo, tá, gente? Apesar de eu ser noob. Eu vou ser igual vocês, mano. Todo mundo tá igual aqui. Eu só testei o servidor da Europeu em uma live. E nada mais. Eu não joguei mais. Ah, o Rafael testou. Mano, eu não sei de nada. Eu vou começar de novo, do zero. Com minha conta principal, nesse caso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Muitas coisas vão mudar aqui no canal. Vai ser agregado o Wild Rift. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam já no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ no final. Lá vai ter também muitas novidades, né, mano? Lá eu aviso também de vocês. Quem quiser entrar no grupo da Família Nunes. Link tá na descrição. E, mano, se inscreve aí. Vamos fazer parte da comunidade Wild Rift. Vamos chegar em peso. E era isso, família. Então deixa o like. Valeu, falouz e fui!